Falando em drogas, a Polícia Federal apreendeu um caminhão recheado com mais de duas toneladas de maconha na rodovia Raposo Tavares em Presidente Bernardes. O repórter Rubens Nakato traz aí as informações ao vivo pra gente de Presidente Prudente. Nakato, bom dia. Como foi essa situação? Jéssica, a apreensão foi numa praça de pedágio no município de Presidente Bernardes. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a Polícia Federal disse que tinha informações que um veículo carregado com drogas sairia do Paraguai com destino a São Paulo. Os policiais já vinham acompanhando a carreta e uma outra que servia como batedora desde Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, de onde saíram aí os veículos. Durante a abordagem, um dos motoristas admitiu que havia um grande carregamento de maconha escondido aí sob o assoalho e também numa lateral direita da carreta. Ao todo, foram encontrados 2.293 quilos de maconha. O motorista disse que ele e o outro condutor da outra carreta receberiam aí cerca de 15 mil reais para fazer o transporte da droga até São Paulo. Eles foram presos em flagrante por tráfico e encaminhados ao centro de detenção provisória de Caioá. Aplausos